E é isso mesmo, aqui o Paulo está de regresso à Guiné-Bissau com o objetivo claro de fazermos então uma entrega aqui na ilha de Bubac, é exatamente essa viagem que nós estamos a fazer aqui nesta canoa entre Bissau e Bubac, esta canoa tem também já uma história, é esse um dos pontos positivos dos vídeos, que é quando eu normalmente chego a um determinado lugar, não conheço ninguém, mas depois quando começo a lançar os vídeos já conheço todo o mundo, com certeza vão-se lembrar aqui deste jovem, que é o Geron, o Geron é um dos donos desta canoa e quando ele me disse eu respondi-lhe logo que todas as viagens que fizeram então entre Bissau e Bubac serão feitas então na sua canoa, faz todo sentido, que assim seja, o Geron é proprietário também de um pequeno hotel que nós vamos ter o prazer de conhecer então ali na ilha de Bubac, ele é de facto já demonstrou ser bastante dinâmico, um jovem muito empreendedor, é sem dúvida uma mais-valia para a Guiné-Bissau e em particular aqui para a ilha de Bubac, de facto por mais jovens como o Ângel, será apreciado com certeza. Esta canoa saiu logo de manhã cedo de Bissau, nós arrancamos às 7 da manhã, vamos chegar próximo da hora de almoço, um pouco a seguir a hora de almoço, e o objetivo para o dia de hoje, a agenda é precisamente essa, é entregar então os donativos ao qual nós nos propusemos durante este mês de julho a conseguir angariar para fazer então a entrega na ilha de Bubac. bom, então já estamos a passar aqui ao lado da ilha de Bubac, penso que será isso. da camada. deito nós, passo por isso a morar. 400 pessoas sim vai aqui vai aqui, não imaginava que tinha tanta capacidade? vai ele? 75 toneladas, 65 toneladas, mas imagine por exemplo, por 100 pessoas, quando é por exemplo 50, podemos dar um peso de 80 kg, mais ou menos, e chegado por exemplo 75 kg, é muita coisa. Não há espaço, o problema é espaço, porque mesmo carregado não faz nada. Não chega aos 75 kg. O problema é espaço. As 400 pessoas 80 kg já dava 32 kg. Por isso ainda, a canoa fica meio... Normalmente deixa só por... O problema é espaço, onde é que as pessoas passam a sentar. Sim, porque para caber aqui 400 pessoas tem que ser muito bem arrumado. A segurança tem que estar na Tantua para poder organizar. A polícia vem convosco. Sim. Tem que estar aqui para aumentar a madura e o tempo. Isto é regulamentado por o estado também ou não? Sim, sim. Tem que cumprir certas normas? Sim, sim. Faz navegação por GPS então. Se calhar no fim vou lá ver a sala de controle. Tem que ir lá. Claro. Vou lá ver. O importante é que a gente chegue bem. Claro. E que nunca pare. Por separar o caminho a variar é pior. Está super tranquilo. Já acostumaram com isto. Já acostumaram com isto. Estas canoas é uma grande ajuda à população daqui sem dúvida. Não há como já com o barco não vai. Jamais não há comunicação. O barco é só a sexta-feira. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Não chega. Não chega. Para quem faz vinho. Exatamente. Para manter a economia da ilha a rodar tem que haver. Tem que haver. Isto é que é economia o que as pessoas trazem aqui. Sim, trazem assim. Com comida. Exatamente. Levar para vender em sal e levar todos os produtos para lá. Então aquela ilha que é das galinhas aquela. Tem lá prisão colonial mas não tem construção. São 80 bancas. Não tem. Não tem. Não tem. Então não está habitada. Está habitada. Está. Tem 80 bancas. E a da tabanca temos que considerar uma comunidade. Familiar digamos assim. Sim. É uma comunidade. É uma comunidade. É uma comunidade. De Canabáque. É por exemplo. Ah. Por exemplo. A comunidade que sai de Canabáque. São de siu até certa altura para ir fazer colete. E certas coisas. Então ficam lá. A gente ficou lá para todo o tempo. A habitar temporariamente. Acabaram por ficar até aí, fazer parte dele, agora já não voltam mais para o resto Há vários índios, tem várias índios elétricas, normalmente tem 88 mil É habitar 20, 26 mil, 26 mil, se não me engano, 26 mil O resto, ninguém está, só praticar com a lei, 200 mil Vou contar com ele, não habitar São outras áreas na agricultura, como se fosse Está pesada? Está pesada? Muito bem, vamos te levar, obrigado Isso aqui eu já conheço o bacto Aí estão aqui o espaço É, aqui vou fazer a pirinha, que é o espaço onde pega o pequeno tubo Muito boa Da Lilã É o nome do espaço? Sim Ok Muito obrigado amigo Poxa Está pesado ou não? Está pesado Está bastante pesado E depois vou ter que carregar daqui para lá outra vez Uau Geron, tem isto aqui muito bem arranjadinho Está espetáculo Isto agora depois das chuvas ficou o mesmo top Olha ali tudo verde Já tinha saudades disto Nunca pensei em regressar aqui tão cedo Mas o que é certo É que a vida tem destas coisas Fica a dormir aí Posso entrar? Sim, é certo Ok, está ótimo Depois vamos fazer um tour com calma isto Claro Vamos fazer aqui um tour isto Está ótimo Para mim está ótimo Vou já tomar aqui um refresco Vou tomar aqui um banho fresco Porque a viagem é de facto cansativa Tive um cliente que saiu daqui a quase a 13 Olha como é É, aqui para ir onde é? Ah ok Eu por acaso não sabia Naquele dia que estive cá Naquela semana que estive cá Não sabia Não tinha isto Não fazia ideia Isto tudo é quartos? Sim, são todos os quartos Ok Estou a arranjar ainda Mas já está tudo pronto Desculpa, é este aqui Está só a dar Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis quartos Se não estámos no período da chuva Quais parámos Há uma paragem no turismo Sim, no turismo Vamos ver o que é que está aqui muito rapidamente São jogos, t-shirts, sapatilhas Dentro deste saco estão sapatilhas Exatamente Exatamente Aqui está Ali daqui a lado também Há material escolar Acho que é material escolar Exatamente É isso mesmo Material escolar, mais jogos É isso Portanto depois não sei se vou ter Muita oportunidade De mostrar tudo isto Ok Vamos entregar então esta mola Com estes artigos que acabámos de ver agora E os respectivos 600€ da coleta Que conseguimos organizar então Durante a angariação de fundos 600€ dão aproximadamente 397.000 CFA's Que é arredondado Dá 400.000 CFA's É precisamente essa quantia Que nós vamos entregar então agora Àquela família do caldo de mancarra Bom isto é sempre um bocadinho constrangedor E há pessoas até que defendem Que as doações não devem ser filmadas Já sei disso tudo Mas as pessoas que doaram Têm que saber Se aquilo que deram foi bem entregue Se teve o destino final Ao qual foi proposto Isto é importante mostrar às pessoas Fazer com que as pessoas Sintam que houve honestidade no processo Portanto vai ter que ser filmado E ao mesmo tempo também Podemos motivar outras pessoas A fazer o mesmo tipo de Isto parece mal aqui o Geron Querer levar a mala Não fica mal Fica mal Portanto acabamos também por motivar outras pessoas A fazer o mesmo E quem sabe até Conseguir fazer mais umas Não tão cedo Mas mais para a frente Quem saiba Podemos dar prosseguimento E seguimento a este tipo de doações É claro que no momento da entrega Vamos tentar Não expor muitas pessoas À situação E fazer isto da forma mais discreta possível Mas é claro que todos estamos Ansiosos de ver a reação Das crianças com certeza Então vamos a isso Vamos ver se ainda alguém Lá se lembra de mim Lá se lembra de mim Certeza que lembra Foi há pouco tempo Será que é aquela avá? Vá! 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 ath E haverá mais muito mais gente Minha amiga, não há ninguém Não há ninguém Vizinha Vizinha está? Está dentro Então vai chamar Vizinha Vizinha? Vizinha é maior Vizinha 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 Esperava a Mipa, não? Não está É tão bom Deixa-me fazer uma pergunta Quem é que é a Bumai? Vá? Não Então quem é que é a Bumai? Aquele menino lá? Não Não, ela está na Luanda Ah, ok A Bumai está na Luanda? Casi? Ok, ok Está na Luanda Então Já cá se lembra de mim É que faz em desenho Já cá se lembra de mim, pois não? Já cá se lembra Já cá se lembra Ah, mas Vá ainda está na sono Está na sono? Está Se não fica de noite até fica mais difícil, Vá Então vá A Bumai é a Mãe de Canto Criança A Bumai é a Mãe de Canto Criança ali De Canto? Doce? É que tudo que está lá é Bufilhas Menos Luizinha Hum Então é que as duas meninas mais pequenas são as Bufilhas Sim Ok Esse cara está acreditando a mão tabinha Vá 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 Grande Vá, agora sim Aqui A Bufilhas A Bufilhas A Bufilhas A Bufilhas Já há uma cordal de sono A Bufilhas Já há uma cordal de sono Está quase na Nashi Está quase na Nashi Está quase na Nashi Grande Vá Saudade E como é agora? O Vinho é hoje? O Vinho hoje? O Chega hoje monta para amanhã O Vinho com o Geron que ela é já ou não? é já quem está bem lá? não, já está, já vai a Bissau ah, vai a Bissau, ok então o que as outras crianças? quem é que é a boa filha de ali? vai a Bissau, não vai a férias meninas às vezes vai a férias? vai a férias ok, fala-me um Cusa vá quem é que é responsável de que as crianças tudo ali mais ou menos? por exemplo, quem é que é um Cusa? quem é que é responsável? uma das vezes naqueles comunidades tem uma pessoa que é matriarca que é a pessoa que é mais respeitada que é que a toma de decisão é boa está ali é a Kenia está ali bem não, mas? ok, então não vai te ouvir a Kenia mas os filhos deles vão a tudo Bissau? é, a filha vai a Bissau, vai a férias oh, ok non vai te ouvir, vai te ouvir? então não vai abrir t rapaz ele vai abrir a senjata não vai abrir aquele olho ele vai abrir a seta Eu tenho coisa bonita para vocês. Olha, você sabe, depois que não lança aquele vídeo, depois que não lança aquele vídeo, as pessoas gostam, eles acham que vocês é uma família humilde, então não decidem juntas, nós todos, e não fazem uma angariação de fundos para vocês. Algumas pessoas enviaram aí algumas coisas e outras pessoas enviaram dinheiro também. E é isso que depois a gente agora vai distribuir. Relativamente ao... vamos abrir aí. Só que não estão cá as crianças todas. Olha, umas pessoas que foram doando enquanto eu estive lá na praia, vieram-me para a praia, outras pessoas deram-me lá diretamente na praia. Tem aqui... podes abrir assim? Acho que sim, já. Isto é tudo de sapatilhas. Depois vocês distribuem. Por que é que eu estou a perguntar isto da matriarca? Que é para depois vocês distribuírem isto de forma equilibrada. É só isso, mais nada. Pronto. O sapato. O sapato. O sapato. O sapato. Tem muitos jogos, naquela outra parte tem coisas de... Cadilhas. Camisões. Vias. Onde vai? Eu tenho outros meus papais. Mas é se está pouco criança ali. Está tudo na Bissau. Está na férias. Na Bissau. Então a única criança que está ali é só que és ali? É. Estou tudo na Bissau. Então se está bom. Bom dia. Bom dia. Depois... Mas hoje um coisa. Depois... Um trabalho a nós um coisa agora. Nós? Vocês. Como é que vocês dizem nós em crioulo da Guiné? A Bosse. A Bosse. A Bosse. A Bosse. Você está distribuído com o cabeça para todo alguém. Para o mundo. É que as crianças ali. Para todo mundo olha. Que sensibilizam. Que sensibilizam. Que as pessoas que até já ouvi vídeos. Então que as pessoas ficam sensibilizadas com a vossa humildade. Então eles decidem dar uma conta em dinheiro. Para depois nós. Nós te distribui para nós tudo. Ok. Este está lá 400 mil. É fácil. Vais me pode ir contar que é para não confirmar. Vamos cá querer para o conto ali frente a câmara. Vamos a dizer um bocado a ti. Espera. Mas nós damos um proveito. Que é lá que é o objetivo. Um abraço. Ah. São horários. Mangare. Não guardaram. Não guardaram. Vamos passar amanhã ou como? Vamos. Aqui neles. Se calhar não há necessidade. Eu queria só tirar uma fotografia. Que é para pôr agora no canal do YouTube. Uma fotografia só. Em como já estive aqui com vocês. Porque as pessoas ficam a saber que já foi feita a doação. Que vê a vídeo bonito para mim. Não sei o Mangare. É. Não. Aquelas coisas ali tem coisas de escrever. Para morrer. Simão só está a fazer o dinheiro com a... O dinheiro não. Desculpa. Desenhos com a... Com as coisas. Com as coisas. Da escola. Livros e coisas do género. Outra mão. Outra mão. Outra mão. É. Bom. Então estamos a terminar aqui o vídeo. Já no dia seguinte ontem estávamos mesmo cansados. Hoje estamos já aqui no espaço de Dalilã. Ainda vamos tentar encontrar mais algumas crenças. Vou só aqui terminar um tour que ficou inacabado ontem. Já de tarde aqui do espaço onde eu pernoitei. Um espaço muito agradável. Aqui do Geron. Veio que o jardim está bastante decorado. E os três quartos que tínhamos visto ontem. E vamos só entrar ali num quarto mais uma vez. Ver ali a casa de banho. Depois temos aqui a Ana. É uma portuguesa com uma história de vida bastante interessante. Já vamos falar um bocadinho com ela. Vamos só aqui ver o espaço. Bom. E tivemos aqui um bocadinho a confraternizar aqui nessa mesa. Tem aqui portanto a cozinha que serve então todo o hotel. Quem quiser ficar aqui alguns dias. Pode realmente fazer as suas recepções aqui. Aqui já é quarto de fora. Não tem nada a ver. O meu quarto não está muito arrumado. Mas vai dar para dar aqui uma volta. Um espaço bastante razoável. O colchão é ótimo. Por acaso passei uma noite muito boa. Aqui deu uma chovada de noite. Acho que acordou toda a gente. Estou bem às duas da manhã. Choveu. Portanto isto é aqui a zona da casa de banho. Zona dos. Para mim está perfeito. Então vamos então conhecer aqui um bocadinho sobre a história de vida da Ana. Tem-se dedicado nos últimos tempos a conhecer alguns países da África. E já agora diz-me uma coisa. O porquê dessa paixão mais por África do que outros continentes. Mas porquê essa paixão que tem uma vez que tem essa paixão dos filhos da África? Olá. Eu penso que tem sido mais pelas pessoas. Primeiramente pelas pessoas. E depois há um calor em África. Mesmo a comida também. Eu gosto muito da comida. E depois tem paisagens incríveis. A parte humana. A parte humana. A parte humana. Eu por acaso também considero isso. E há uma curiosidade. Normalmente viajas sozinha. Sempre viajas sozinha. Sempre. Sempre sozinha. E não tens medo? Sendo uma mulher normalmente viajando sozinha. Porque têm surgido essas questões. Se é seguro viajar uma mulher. E não tens tido receio. Nunca tivestes medo, digamos assim. Eu acho que medo dá sempre. Eu acho que antes é um misto de adrenalina, curiosidade e medo. Antes de entrar para o avião tenho sempre medo. Mas depois com... O desenrolar da viagem. A sensação de liberdade total e de todos os dias conhecer pessoas novas. Fazer amigos. Ainda que às vezes é um pouco ingrato. Porque fazemos amigos que naquele momento nós sentimos que são mesmo... São... Criamos uma ligação muito forte com aquelas pessoas. E depois... Nunca mais as vimos. Nunca sabemos qual vai ser a próxima vez... Ou se voltaremos a ver essas pessoas. Portanto há assim um misto de... É uma grande alegria fazer ligação com essas pessoas. Aquela... Aquela... Nostalgia. Aquela tristeza. Não sabemos quando... É natural. Mas eu por acaso isso acontece. Mas depois acabo sempre por ver essas pessoas. Eu não contava regressar aqui tão cedo. E claro que regressei. E já agora só mais uma questão. Quantos países é que já conheces da África? Da África? Sim. Só da África? Então... Marrocos, Senegal, Gâmbia, Piné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Togo, Costa de Marfins... Poxa! Bem mais que eu. Sem dúvida. Meus parabéns. Realmente já posto a bastantes países da África. É. Já tive assim algumas experiências engraçadas. Por exemplo. Marrocos. Já fui... Seis vezes a Marrocos. Numa delas até já fui fazer uma travessia no deserto. Só eu, dois camelos e um guia. Uau! E aquilo que eu tento sempre passar às pessoas é que... Claro, uma mulher não se pode talvez aventurar... Tem que ter algumas precauções. Tem que ter muitas precauções. Tem que ter muitas precauções. Tem que ter muitas precauções. E claro, nós temos sempre piropos, temos sempre algum assédio. Claro que será a mão. É saber lidar, é saber perceber que quando é que os piropos ou quando é que o assédio é só... da boca para fora. Da... Quando é uma brincadeira, quando começa a ser perigoso. Claro. Mas isso, o instinto vai sendo desenvolvido. E também, claro que pessoas más e pessoas boas há em todo o mundo, em todo o lado. Claro. E nós começamos também, ao viajar sozinhos, começamos a perceber também a ganhar um pouco e depois lá está o instinto e começar a distinguir. Mas toda a gente está sujeito a ser enganada. Com certeza. Mas... Muitas das coisas que se dizem sobre a África, sobretudo a África negra, eu, pela minha experiência, vejo que é mentira, que não... Espero que faça uma realidade diferente. É, mesmo em relação às doenças. Sim, há muitas doenças. Eu já apanhei malária, já tive feridas que não se curavam e cheias de bactérias. Já tive uma série de problemas. E toda a gente já passou pelas diarreias. Claro. Olhou, agora estou com uma, mas já enfrenti-se com a naturalidade. Claro, há esses problemas. Mas temos que filtrar mais de metade das coisas. E já agora, disseste que eras professora de profissão, professora de música. Sim, sou professora num conservatório. Ok. Sou professora de canto, num conservatório. E sou cantora também. Pronto, Ana, olha, muito obrigado pelo testemunho e os meus parabéns por essa coragem. E continuos ainda a explorar mais. Obrigada. Muito obrigada. Boa sorte. Vamos lá, tenho aqui que ir puxar, puxar de uma vez este vídeo. Como é que estás? Tudo bem? Com o coração, santo. Hã? A vase está lá ou não? Eu por acaso pensei que a vã morava do outro lado. Tudo bem? Tudo bem, mano? Tudo bem? Tudo bem? Ah, ele está ali. Acabou aqui falar alface. Não, é que era ele. Não, não, não. Era seu irmão. Ah, então vamos lá aquele lado, ok. Acho que era ele sim. Bom dia, famílias. Viemos só aqui fechar este vídeo. Está tudo bem? Bem, graças. Ah, vocês estão a comer rato. Por acaso provei ontem. É muito bom. Muito bom mesmo. Como é que apanhaste este rato? É na mata? É na mata. Mas bota para a caça? Não, é vendido. Ah, eles vendidos já apanhados, ok. Então está bom. Ok, vamos só fechar aqui com uma fotografia final. Vabo confirma aquele valor. Ok, pronto. É só para as pessoas saberem. Está bem. Ok, a gente também vai já dar como fechado aqui este vídeo. Eu queria só agradecer a todas as pessoas que doaram. Quem não doou. Quem acompanhou. Desde já o meu muito obrigado. E esperemos em breve. Há dois anos tínhamos feito uma agriação de fundos. Passaram dois anos. Não sei se vão voltar a passar outros dois anos. Não sabemos. Agora, a seguir a esta viagem aqui a Bubac. Vamos então continuar a segunda série então de vídeos aqui na Guiné-Bissau. Será para já em parte incerta. Espero que continuem então aqui a acompanharem. Se gostaram não custa nada dar o respectivo like e subscrever. Mais uma vez, muito obrigado a toda a gente pela força. Estamos juntos. Até o próximo. Diva. 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 Está ótimo.